Será? A chave tá aí, ele falou, a chave tá aí. E vai andar com o carro. Caralho, rapaziada. Vai, 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 Thiago, vai, Thiago. Vai, moleque, watch. Meus amigos, mano. Nossa, eu adoro entrar no carro de meu amigo e ter um trailer te machupar. Nossa, meus amigos do céu, o bagulho vai ser o seguinte. Hoje, mano, começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano. Tá ligado? No canal da Honda Hornet. Rapaziada, é o seguinte. Tchava, tchava, tchava. Mano, é o seguinte, rapaziada, o Coronado, mano, ele está numa loja agora. Deixa eu tirar esse aqui. Mas esse carro é carro vlog? É, mano, carro vlog, bagulho é nervoso. Aparece aí também, Thiago. Nossa, para aí. Mano, o Coronado, ele tá nesse momento agora, na T7. Thiagão, tá lá no Thiagão. Indo comprar o carro novo dele, o primeiro carro dele. Mano, nervoso. Mano, eu estou com uma ideia na minha cabeça muito louca. Boa, é boa a ideia. É muito louca, eu já te contei. Boa, boa. E eu quero ver se ele realmente está interessado em comprar um carro, tá ligado? Vou tentar espionar ele e também conversar com o Thiago da T7 para ver qual carro ele está procurando comprar. Vamos lá ver. Tá ligado? Rapaziada, vai passar na rua de trás, parar o carro, ir de a pé e ver se ele está na loja. Bora? Agora. E agora, rapaziada? Chama, chama, rapaziada. Daquele jeitão. Mano, vai ser um bagulho muito louco. Se prepare nos vídeos, mano. Porque o Coronado está querendo comprar carro novo. E... Você está maluco? Feito dos dois. Para de ficar mexendo na minha cabeça. Que coisa, Thiago. Vamos, Léo. Vamos. Meus amigos, é o seguinte, mano. Estamos chegando já. Eu não sei se o Coronado... Aqui, olha. É nesse aqui já? Na próxima esquina. Ah, na próxima? Ah, tá. Aqui não pode. Ah, tá. Entendi. Mas tem que parar aqui no posto e vai de a pé. Tá, vamos fazer isso então. Vamos parar aqui no posto. É aqui já? Ali, na esquina. Ah, tá. Vamos parar aqui no posto. Como é? Então, Thiago. Não sei onde onde está. É na outra esquina ainda. Não, mas pode ir, pode ir. O quê? Dá para mais subir, rodear e descer de novo. Obrigado. Vou passar o Senão, Thiago. Vou passar o Senão, Thiago. Não vou passar o Senão. Obrigado, hein. Valeu. É, eu acho que é mais para frente. Pode passar, nego. Obrigado. É isso. Vamos tudo gentil, né? Olha lá, mano. Ele está meio perdido ainda, rapaziada. Eu sei que ele está lá. Ah, é na outra. Ah, é na outra. Nossa, mano do céu. O que o cara está fazendo? Ele vai ver que você vai passar com esse carrão aqui? Não, mas ele não vai passar na rua. Porque a rua é descendo, né? Ele vai por cima, dá a volta no quarteirão. Você entendeu? Toma, toma. Aqui, aqui, aqui. É isso que eu estou falando daí. Daqui, daqui, daqui. Para aqui o carro. Para aqui, ó. Nossa, nunca mais na vida. Meu Deus do céu. Nem frutino. Nem que você quiser parar aqui de novo você consegue. Eu não quero ralar minha rota. Deus me livre. Meu Deus do céu. Ai, bebizinho. Você está olhando para lá e está gravando o quê? Eu não sei, estou com medo de você ralar. Eu não vou ralar, não. Aí, ó. Aí, pronto. Nossa, Délice. Délice. Vamos. Vamos lá. Mano do céu. Será que ele, tipo, já vai vir andar nesse carro ou já comprar carro? Vai que ele já comprou e você não está sabendo. É, também. Às vezes ele está te enganando. Pois é. Caramba. Vamos lá, vamos lá. Eu deixei o Coronado sair do trabalho de tarde para ir ver um carro, mano. Olha como eu sou um patrão legal, mano. Aí, rapaziada. Estacionei a Porsche aqui. E, mano, é nessa loja aqui, tá ligado? A T7. Ai, meu Deus. Tomara que ele não veja meu carro aqui. Olha o Fulcinha Azul. Que bonitinho. Fusca Azul. Olha lá. Sai fora. Vamos ver se ele está aqui. Aí, rapaziada. Vamos ver se o Coronado está para cá. Olha lá. Viada, ele está ali. 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 Olha lá, mano. Dá um zoom light. Pelo amor de Deus. Ah, não foca nunca, meu Deus do céu. Não, não. Vai pegar, não. Nossa. Olha lá. Vamos lá. Calma. Vamos ver. Olha lá, rapaziada. Está ali, olha. Dá um zoom ali de torpe. Pelo amor de Deus. Ele está conversando com o Thiago, mano. Ai, meu Deus. Olha o Thiago. Vai vender mais um carro. Vai vender mais um carro, gente. Mano, o Coronado realmente está na loja, velho. Agora vai, hein. Eu acho que ele já comprou, hein, mano. Será? Ué. O Thiago é um monte de negócio. Ah, não sei. Ele não perde venda, não. Mano, não dá para ver daqui, mano. Aquele lugar é o único lugar que dá para ver. Olha lá, ele ali, olha. Olha lá, ele ali. O que está fazendo, Thiago? O que está fazendo, Thiago? Thiago, peindou. 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 Peindou sim. Peindou. Peindou. Você peindou. Você peindou. Você peindou. Você peindou. Você peindou, mano. Prova. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Peinado, ele está no carro, mano. Eu estou vendo. Eu estou tomando. Aqui, ó. Peinado, ele está dentro do ABMW. Eu estou vendo, eu estou vendo. Ele está gravando um vlog. Ele está gravando um video, mano. Ele está gravando um vlog. Ele está gravando um vlog. Caraca. Ele está gravando um ABM, mano. Então, não entra aqui, velho. Não, eu vou ficar aqui. Você vai aparecer? Tiago, vai. Entrou ainda bem, né? Entrou. Galera, ele tá ali, ó. Esturgando ele na boca, na massa mesmo. Caramba, mano. Olha ele lá, ó. Tá aqui agora. Mano, eu não sei o que ele vai fazer. Mas você vai querer chegar? Não, eu quero conversar somente com o Tiago. Ah, tem que ir embora. Mano, o que sucedeu, velho? Cadê o Coronado? Você gostou? Gostei, cara. Mano, como que você viu nós? O Coronado não viu, não, né? Eu vi uns vários diferentes. Um peido. Foi um peido. Esse dia, pode ser também, foi estrondoso. Esse dia entrou esse cara aqui e fiquei meio preocupado, meu. Porque ele tem só essa proteção, né? Ah, entendi. É isso. Vai lá. Coronado tá comprando carro? Ah, tá. Coronado tá comprando... É mesmo? Uma BMW. Tá vendo a BMW? Aham. Tá legal, né? Tá legal, né? Tá legal. Nem faz mais o esquema mais. É. O meu comissor fica de boa. Ô, que que tá rolando então? Ele tá vendo uma BMW? Uma 329, meu. Bonita? Bonita. Tá legal, né pai? T7. Boa. T7. Vai ter o T7. Ô, vai pra lá. Quando ela vai ver que nós tá aqui. É, eu vou pra lá. Vai. Vai, vai lá. Vai, vai lá. Tá, tá. Vai cair, vai cair. Não, vai cair. Mano, eu... Que susto que eu dei, né? Que eu levei. Que eu dei. Eu não dei susto nenhum. Eu que levei. Eu acho que é bom, hein? Eu acho que é bom, hein? Olha lá, rapaziada. Ele tá ali, ó. O Coronado, ele tá tão entretido no vídeo dele, ó. Do carro. Será que tá aparecendo? Vem ver ele gravando, mano. Olha lá. É um youtuber mirim, mano. Tá começando. Ele tá começando no vídeo dele, né? Meu Deus, abaixa. Ele vai virar. Meu Deus. O Thiago, eu acho que a gente trouxe ele pra cá. É, ele é um... Você viu o que ele fez? Ele tá virando cada vez mais perto. Ele vira, ele vê que ele é bom. Olha lá. 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 Será? A chave tá aí. Ele falou, a chave tá aí. Ele vai andar com o carro. Olha o Coronado vendo um carro novo. Rapaziada do céu. Mano, ele não viu, velho. Ele vai sair com o carro. Eu também acho, mano. Se ele der uma volta, ele vai passar. Aí ele tá virado pra cá. Eu tô imaginando o povo que tá vendo nós da rua, Thiago. Passando. 007. Você não viu aqui a minha subida? Eu vi, miado. Ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Vamos lá com esses negócinhos. Ele vai passar por aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sai daí, molequinho. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Vem pra trás. Ele vai passar. Vai pra lá, ó. Porque essa rua não vira. Só se ele vira pra cá e ferrou. Eu não vou ver, não. Mano do céu. Ele vai descer. Ele vai descer pra cá. Ô meu Deus do céu. Ele vai descer pra cá. É só ficar aqui, ó. De boa. É. Não vai conversar. Ele nem tá aqui. É. Ele nem sabe que vai estar aqui. Mano do céu. Que vídeo louco, mano. Vai ficar atrás dessa placa. Vai ficar atrás dessa placa. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê? Cadê o coronado? Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Cadê ele? Não passou. Ele não tá... Tá tirando agora o carro. Tirou. Tá tirando agora. Tá ali, ó. Tá parado bem ali, Thiago. Não passou. É. Agora é ele. Agora é ele. Agora é ele. Ai meu Deus do céu. Ele tá gravando. É melhor só vir pra cá. Se a gente tiver com a câmera assim. Vai pegar. Vai pegar. Será? Vai, mano. Ai meu Deus. Ele não vai ver, talvez. Mas... Mano, eu tô bem escondido atrás dessa placa. Então vai. Vamos ficar aqui atrás. Vamos lá. Ó. Aqui não tem como ver. Não, não tem como ver. Olha aqui. Olha nós aqui. Tá vendo? Não. Não tem como. Não tem como ver. Aí tem como ver. Aí você vai girando o barulho junto, Thiago. É. Assim, ó, né? É. Nossa, mas é muito espião. Thiago. Ele tem muito espião. Tá de doca e com uma... Cada um com uma katana. Tá pegando esse. Era o 07. Tá indo embora. Vai abrir o sinal. 3. 2. 2. Não. Na verdade, em mais. Vai demorar muito o sinal, véi. 4. 3. Para de voar coisa. Tá muito... 2. 3. 1. Foi. Fechou. E agora? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Fechou. Tu não fechou lá? Ave Maria, né? Ah, não. Vlog de uma hora. Um espião. Não. Olha lá, rapaziada. O Coronado, mano do céu. Tá dirigindo. Se liga a BMW que o Coronado tá dirigindo, mano. Cê tá louco. Mano, o Coronado acabou de sair. Cê tá louco. Cê viu, Thiago? Mano, o moleque tá de BMW. Será que ele vai comprar? Será que ele vai comprar, Thiago? Não sei. Só se der errado mesmo o bagulho do nome de novo, mas não sei. É, então. Rapaziada, vamos esperar o Coronado chegar. Complicado. Complicado, tá? Meu amigo do céu. Ele tá andando. E o Thiago é bom de venda, hein? Só vai dar errado se o bagulho não aprovar mesmo. Se ele não aprovar. Se o dinheiro não cantar. Dá um pouquinho aí e depois nós vamos... O quê? Dá um check-in. Dá um check-in, dá um check-in. Rapaziadinha, mano, vimos que o Coronado já foi lá pegar o carro, tá ligado? Já deu uma volta. Eu vi que ele já chegou com o carro e ele pegou a moto e ainda correu pra cá. Deu bom? Deu bom pra caramba. Agora tem que saber se ele comprou. Eu acho que... Bom, não sei. Ah, não. Chegando lá, não é pergunta pra ele daí. Olha ele embora, olha ele embora. Tchau! Bom, rapaziada, é o seguinte. É... Eu vim aqui na loja pra ver se o Coronado ia realmente comprar o carro. E eu tô vendo que ele quer muito comprar um carro. E eu, no começo do vídeo, já tive uma grande ideia com o Thiago. Que se tudo desse errado na compra do carro dele, eu... Leonardo, eu vou dar a minha BMW preta. Essa aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Coloca aí de tudo. Mano, essa BMW aí, rapaziada. E é o seguinte, mano. Dá pra ele só que de uma forma de camaradasse, tá ligado? Mas... Basicamente, galera, o Léo tá sendo o pai dele. Entendeu? Eu já pudei pro Thiago. O Thor, você paga o dia que você puder. É isso. Mano, eu tô dando a BMW pro Coronado. Tipo assim, eu vou dar. Se tudo der errado, eu vou dar a minha BMW pra ele. E tipo assim, vai ser muito louco porque ele vai poder me pagar do jeito que ele querer, tá ligado? Pode ser o Thor, hein? Ele tem uma graninha, talvez, pra dar de entrada, mas... Vamos supor, uma entradinha... Se o barco não der certo... Se o barco não der certo, provavelmente... Ele pode me dar o tanto que ele tiver. Tipo, pode ser, vai, dois mil, três mil, cinco mil. O dinheiro que ele tiver, mano, eu entrego o carro pra ele. E ele me paga, mano, o resto do dinheiro quando ele querer, tá ligado? Tipo, pago e louco. Então é isso, rapaziada. Basicamente, é isso que eu queria ver. Tipo, o Coronado realmente tá querendo comprar um carro novo. E se tudo der errado pra ele, mano, ele tem um apoio, só que ele não sabe, mano. Que só eu. E eu vou fazer essa pra ele, mano. Se tudo der errado e ele ficar chateado que algo deu errado, eu tô ali, mano, com um amigo, com um irmão, pra ajudar ele a se reerguer. E dando um carro pra ele, mano. Ele pode me pagar quando ele querer. Então é isso. Esse foi o intuito do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Valeu, mano. Essa zoeira foi da hora. Curtiu a ti? Da hora demais, mano. Valeu por ter vindo. Fui.